Após investigação, a polícia fecha ponte de comércio de drogas. Drogas em Paranaíba e o autor é preso em flagrante. Jean Martins. Olá, Isaia. Olá a todos que nos acompanham. De acordo com a ocorrência, a equipe de força prática da Polícia Militar recebeu informações da agência local de investigações, Ali, que estava em manipulamento de um homem e era alvo de diversas denúncias de comércio incropecente. Na data de ontem, por volta das 17h30, a equipe de investigação avistou uma mulher em uma motocicleta saindo da casa do suspeito. Os agentes efetuaram um acompanhamento à mesma e acionaram a equipe de força prática para efetuar a abordagem, sendo a mulher abordada logo após. Durante a busca pessoal, foi localizado com uma mulher de 39 anos, uma pedra de crack de aproximadamente 10 gramas. A entrevista mesma relatou que esta droga seria para a confecção de pequenas frações, que segundo ela daria para fazer cerca de 50 porções. A mulher foi questionada onde ela teria pegado o entropescente. E essa diz que foi na casa do suspeito, o homem de 30 anos. Ao perguntar onde ficaria o endereço, esta confirmou que foi no local onde os investigadores teriam avistado ela sair. A mulher disse ainda aos policiais que já pegou drogas na mesma residência outras vezes, e que naquela data, antes dela ir buscar a droga, ela ligou primeiro para o autor, acrescentando que pagou R$ 500 pelo entropescente. Diante do flagrante, os policiais e investigadores foram até a casa indicada pela mulher abordada, na rua Marco Aurélio Rodrigues, onde abordaram o autor na área da residência. Na busca pessoal, nada de listo foi localizado. Na casa estavam a esposa do autor e uma vizinha. Após busca no imóvel, os agentes encontraram uma porção de maconha na mesa da área, uma porção de maconha no telhado da área e dentro de um recipiente no armário, outra porção da mesma droga. Na carteira do autor havia uma grande quantidade de dinheiro em diversas notas, típico de comércio de drogas. Diante do fato, o homem de 30 anos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a mulher de 39 anos e a esposa do autor, e ainda com a droga, dinheiro e objetos apreendidos. A mulher de 39 anos foi autuada por posse de drogas, e o autor, o homem de 30 anos, foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas. De Paranaíba, Jean Martins.